Você realmente conhece o que o azeite de oliva pode fazer com você? Meu nome é Alex Sacata, médico, e eu ajudo você a redefinir seu estilo de vida, emagrecer e ficar saudável. O azeite de oliva, ele é uma gordura monoinsaturada, e por isso ele traz benefícios para o nosso corpo. Primeiro, ele tem ação anti-inflamatória e antioxidante, modulando a nossa inflamação, diminuindo o nosso risco cardiovascular, ajudando no processo de emagrecimento. Segundo, ele tem ação hipoglicemiante, controle da absorção da glicose, e isso mantém uma insulina baixa e com isso para de formar gordura e para de reter líquido, de deixar inchada. Terceiro, ele aumenta o GLP-1, é um hormônio intestinal. Vocês lembram das canetinhas de emagrecer? Pois é, aumenta a sua saciedade. Se você gostou, clique no aviãozinho, compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais, me ajude a ajudar mais pessoas. E ó, se inscrevam na Jornada do Emagrecimento Saudável, dia 6, 8 e 10 de março, 100% online, 100% gratuita. Ali, eu vou te pegar na sua mão e te colocar no emagrecimento com um ótimo estilo de vida, sem voltar a engordar, mantendo-se saudável, com a melhor dos sintomas.